O crime ocorre com frequência e deixa a polícia civil em alerta. O furto de cabos, tanto de telefonia como de cabos de energia, o objetivo é o cobre. O cobre está extremamente valorizado nos últimos anos, ele teve um aumento mais que dobrou o valor. Isso se tornou muito atrativo, principalmente para usuários de drogas, que facilmente conseguem trocar esse material por dinheiro e assim consumir. Mesmo com o Código Penal prevendo prisão para quem comete o delito, o número de ocorrências se mantém em alta, pois as forças de segurança encontram dificuldades em identificar os envolvidos. A pena de quem subtrai é até mais, digamos, menor do que de quem recepta. A pena da receptação é qualificada, se é comércio ou se é contra as concessionárias, ela pode chegar até de 3 a 8 ou de 2 a 8, conforme o caso. Então, é uma pena bem alta, mas para quem comete, muitas vezes ela é de 1 a 4 ou sendo qualificada de 2 a 8. Lá no alto dos postes, os cabos utilizados por empresas de telefonia são os preferidos dos criminosos. Mas, ultimamente, a Transurb tem virado um alvo frequente. Os meses de março e agosto estão entre os que mais tiveram ocorrências. Só na última semana, a operação da Transurb foi prejudicada três vezes. Atualmente, o trecho mais atacado é o que fica próximo à Estação Unicinos, em São Leopoldo. Nesse trecho aqui de Porto Alegre, eles atuam de forma mais, vamos dizer assim, tranquila, né? Sem muita agressão e intimidação do nosso pessoal. Já o pessoal lá, que está nesse trecho, que é o nosso maior problema, eles já são um pouquinho mais agressivos. E eles atuam também conforme a geografia da situação. Utilizam os meios que tem, a vegetação, os pontos de fuga. De acordo com a empresa, só em 2021 foram registradas 25 ocorrências de invasão de pista para a prática criminosa. Em dez casos, a tentativa foi frustrada. Mas, mesmo assim, houve impacto no serviço e reparos foram realizados. O prejuízo financeiro, neste ano, já ultrapassa os 300 mil reais. Fora o prejuízo social, o prejuízo, a queda de arrecadação, né? Para te terem uma ideia, a gente está com uma faixa de, uma média de 90 mil usuários dia. Na quarta-feira, quando teve aqueles dois casos, né? Tanto na manhã quanto na tarde, a gente teve 75, 76 mil usuários. Então, essa diferença, eles deixaram de vir no nosso sistema, foram prejudicados e tiveram ainda que gastar mais, provavelmente, com algum aplicativo, alguma coisa para se deslocar. Com aumento no número de casos, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, realiza ações frequentes para tentar combater o crime, principalmente encontrando aqueles que compram este tipo de material ilegalmente. E aí